E cá estamos nós pra mais um daqueles vídeos maiores, passando meio que um pente fino em quests e itens poderosos, que não podem ser ignorados, né, em cada um dos atos aí. Dessa vez, nós vamos focar no ato 5, aquele todo repleto de lava, e que sim, tem muita coisinha interessante lá das quais você vai querer. E seguinte, pessoal, esse vídeo tá chegando, entre muitas aspas, né, um pouco atrasado, porque vocês viram, né, recentemente nós recebemos muitos jogos pra analisar. Analisamos três jogos de uma vez, fiquei sem fazer live, na correria, não dormi direito, e agora a gente tá retomando aos últimos conteúdos, né, de dicas, pelo menos, de Black Myth e o Kong. Espero que mesmo já sabendo de tudo que tá rolando aqui, por já estarem finalizando o jogo umas três, quatro vezes, vocês venham prestigiar. Eu fico muito feliz e agradeço. Galera, eu não vou focar nesse vídeo em coisas pequenas, tá? Quem tem acompanhado esse quadro sabe que eu tenho focado nos itens e quests que realmente são mais importantes, porque se eu for fazer um vídeo mostrando o que tem em cada baú, perde a graça ao meu ver, porque nem tudo são coisas realmente irrelevantes, né? Também vale ressaltar que você não precisa focar na ordem em que eu tô mostrando aqui no vídeo as coisas, tá? Assista o vídeo todo, tranquilo, de boa, pra então sim decidir o que você quer fazer primeiro e o que você quer deixar pra depois, beleza? Como sempre, eu peço por gentileza que você deixe o like no vídeo pra fortalecer, e se tiver o botão Hypar disponível, seria lindo se você pudesse clicar nele, pra que o YouTube sozinho pudesse levar o nosso conteúdo pra mais pessoas. Se você puder, ajuda a gente, eu agradeço demais desde já. Pessoal, uma das coisas mais importantes de início é comentar que você não pode deixar de equipar um item relevante nessa missão, nesse Ato 5, que vai te ajudar a não tomar dano à toa, tá? Lembre-se que aqui nós temos muito fogo, muito inimigo, né? Personagens com esse dano elemental, lava pra você pisar, então preste muita atenção lá no seu inventário, pra ser mais exato, né? Na opção aparatos, e lá você vai ter um aparato de nome manto anti-chamas. Ele foi o primeiro que você conseguiu no jogo, e ele serve exatamente como bloqueador do elemento fogo. Usando ele, você vai ficar imune contra queimaduras, andar por sob a lava, tomar menos dano, então não vacila, use isso. Essa é a primeira dica, e sim, imprescindível, beleza? Existe nesse Ato uma Quest que vai nos dar acesso a uma área secreta, galera. Nós já fizemos um vídeo enorme e muito bem detalhado sobre essa Quest em questão, juntamente de todos os itens que você vai conseguir lá. Então, pra não deixar esse vídeo maior desnecessariamente, e trazendo mais uma vez uma coisa que já existe aqui no canal, eu peço que ao terminar por aqui, assim que você terminar de assistir esse vídeo, acesse o primeiro link, que eu vou deixar no comentário fixado, porque dessa forma você não perde também os itens existentes lá, beleza? Em resumo, naquele vídeo eu vou te mostrar como conseguir o traje do touro, que até o Ato 5 é de fato o melhor traje sobre defesa. Existem talismãs pra você pegar, espíritos importantes pra você adquirir, então não deixe de ver, porque ele realmente vai ser meio que um complemento importante pra esse vídeo que você está agora, beleza? É possível conseguir um bastão lendário e secreto muito especial no Ato 5, o Bastão do Karma Ardente. Eu digo secreto, porque se você não souber a localização dos bosses que você precisa enfrentar pra extrair deles os itens necessários pra então criar o bastão, certamente vai passar desapercebido. Não se preocupe que não é nada perdível, né? Mas se liga nessa dica certinho pra você fazer do jeito que é necessário, tá? Esse bastão, pessoal, ele vem com 100 pontos de ataque, 40 pontos de defesa e 10 pontos como resistência ao calor. O seu efeito único é lançar um ataque poderoso elemental de fogo e lava se usarmos 3 pontos de foco na postura esmagadora. Eu usei ele por um tempo, gostei bastante, e eu acho que vale a pena você experimentar. Olha só que legal! É muito louco, né? E acredite, é útil também. Bom, pra conseguir criar esse bastão específico, é necessário antes colher itens dropáveis de 3 bosses do mapa, como eu falei. O cristal de fogo chamadi, ou chamadi, como você preferir. Partindo do santuário, a entrada do vale, siga o caminho que estou fazendo aqui. Chegando aqui onde vai aparecer esse inimigo minhoquinha muito doido, hein? É só cair pra esquerda que o boss chefe de basalto vai estar te esperando. Ao derrotá-lo, você vai coletar o cristal necessário pro bastão e também não se esqueça de coletar o espírito dele. O segundo boss, partindo do estreito cinzento 3, você vai seguir por onde eu estou caminhando. Esse é o local onde aquela bola gigante fica impedindo a gente de passar com tranquilidade. Quem já passou por aqui, tá ligado. Quem ainda não, só avança na história que você vai passar por isso. É inevitável. No final dessa subida, vai rolar uma cinemática e o fogo que estará queimando aqui vai ser apagado por um NPC. É nesse momento que você vai ter acesso a este caminho que eu estou pegando à direita. Antes disso, ele vai estar fechado. Chegando aqui, o vanguarda de basalto, um outro boss, vai se apresentar e você precisa derrotá-lo. Pronto, mais um item dropado e novamente não se esqueça de coletar o espírito dele. Descendo pelo mesmo caminho, você vai encontrar algumas dessas centopeias de fogo que nascem do chão e tal. E ao derrotá-las, uma hora ou outra, alguma delas vai dropar pra você o item minério flamejante que vai ser necessário entregar pra o terceiro boss que vai estar no meio do seu caminho ainda descendo, tá? Essa é a Mãe Chamusca. Derrote ela, pegue o seu espírito também. Os três dão espírito, tá? Pega dos três. E agora, com os três itens necessários em mãos, você vai ter acesso à criação do bastão Karma Ardente. Importante ressaltar que pra criar o Karma Ardente, antes você precisa ter feito o bastão de pedra nublado pra abrir o slot necessário, beleza? Existe um espírito no ato 5 por nome Tesouro da Tartaruga e ele está bem escondidinho. Acabei encontrando sem querer durante as lives, mas pra te ajudar, faça o caminho que eu estou fazendo partindo do santuário Entrada do Vale. Ele vai estar aqui, próximo de um baú dourado e, como sempre, você só precisa derrotá-lo pra conseguir o seu espírito. Por falar em espíritos, o por cima, por baixo, é um dos espíritos mais peculiares do jogo, né? Não só pelo nome, mas pelo formato também. Em determinado momento do jogo, você tá ligado, né? Eu acabei de falar aqui que uma bola enorme vai te seguir e atrapalhar o seu caminho, certo? Bom, não sei se você sabe, mas é possível pegar o espírito dessa bola, cara. Quando você chegar no topo da montanha em que ela está te perseguindo, como eu falei, vai aparecer uma cinemática e vai acontecer uma parada lá que vai fazer com que essa bola caia num precipício. Eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler. Se por acaso você descer no santuário anterior, vai ser possível encontrar essa bola e recolher o seu espírito. Use o santuário do Salão Esmeralda e continue seguindo o caminho como se estivesse pra subir a montanha novamente. Você vai ver aquela bola enorme com o seu espírito aguardando ser coletado. Galera, certo dia eu vi um comentário perguntando sobre o traje lendário do taoísta Ying Yang, né? E bora falar sobre ele. Esse aqui é bem peculiar por conta do seu atributo. Cara, eu acho que é o único traje que transforma, que muda o atributo mediante a vida do personagem. Veja bem, acima da metade da vida, o personagem ressoa como Yang, na cor branca. E nisso, o traje reduz um pouco o dano recebido, mas desabilita os seus acertos críticos. No entanto, quando você apanhar e estiver com menos da metade da vida, o traje muda de cor e fica preto, porque o personagem estará agora ressoando como Ying e na mesma hora os atributos mudam completamente, fazendo com que a sua chance de acerto crítico aumente muito. No entanto, o dano recebido também. É bem diferente, né? Eu achei bem diferente isso aí. Olha aí, tomando o porongo e restaurando minha vida acima da metade, voltamos ao estado Yang. Bem louco. Pra conseguir esse traje, você só precisa enfrentar um boss de história. Esse cara aqui, ó. Você vai encontrar com ele, não tem como, não precisa se preocupar, porque é obrigatório, tá? E ao derrotá-lo, automaticamente você ganha o hobitalista. Aproveita que diante de você tem um item ali brilhando e implorando pra ser pego e pega, tá? Esse é o bálsamo Lung, pra você fazer infusões de bebida pro seu porongo. Esse em questão é da classe mítica, possui 4 slots pra infusões e seu atributo é recuperar 30% da saúde e também aumentar muito o dano causado pelo próximo ataque após você usar o porongo lá. Então, eu nem preciso dizer que é um item excelente, né? É imprescindível. Não deixe de pegar. Por falar em porongo, caras, existe no ato 5 o porongo supremo. Ele é de classe mítica, permite que você tome 10 goles e é excelente, porque fora o lance de recuperar 35% da sua saúde, ele também consegue uma quantidade legal de QI, permitindo, né, que você consiga usar suas relíquias mais vezes durante um combate. Aliás, pra enfrentar aí o Lung, foi usando esse danado aqui. Foi ele que salvou minha vida. Usei várias vezes a relíquia lá e deu certo. A primeira coisa que você precisa saber, pessoal, é que pra receber o porongo supremo, primeiro você precisa aprimorar aquele primeiro porongo que você ganha no jogo, né? O mestre medicinal. Você precisa melhorá-lo até o último nível possível, o lendário. Isso é obrigatório, tá bom? Pra fazer essa quest. Caso não faça isso, esquece, você não vai conseguir pegar o mítico, tá? Pra aprimorar o porongo, você só precisa falar com o macaco Shen, lembra dele? Você conhece lá no primeiro ato e tal, e depois ele vai estar lá naquela fase secreta. Aliás, ele vende ingredientes também, caso te falte, pra poder aprimorar o seu porongo, tá? Depois de aprimorado no lendário, vá pro santuário do salão Esmeralda. E seguindo o caminho que eu vou fazer agora, você vai encontrar o nosso amigo Monge. Aquele cara que nos ensina ali o anel de fogo, lá no terceiro ato, lembra dele? Então, você vai encontrar com ele de novo. Chegando aqui, converse com ele, até que ele mesmo lhe conceda o aprimoramento final. Se o seu porongo não estiver no lendário, que é o aceitável aqui, ele não vai querer te ajudar e não vai continuar a quest, beleza? Caras, embora eu já tenha mostrado isso em outro vídeo no canal, vale a pena comentar aqui por ser um vídeo especial do ato 5. E saber que muita gente tem perdido por não entender como obter. Esse é um dos capacetes mais esquisitos do jogo, mas alguém sempre vai encontrar ali alguma utilidade pra ele. Pra tudo, na verdade, dentro desse jogo. Então, bora lá. O seu nome é Coroa do Espírito da Terra. Coroa do Espírito da Terra, uma máscara bem peculiar que traz resistência contra veneno, faz com que o seu personagem perca saúde lentamente, mas ao mesmo tempo aumenta e muito a recuperação dessa saúde ao usar um porongo. É estranho, né? Vai entender. Bom, o mais louco é que quando você está com ele equipado, todo o seu personagem fica cogumelado. Aparecendo ali um estalador do The Last of Us, né? Vai dizer que não passou aí pela sua cabeça. É a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso aqui. É bem legal, né? Mas olha ali. A vida vai comendo. Bom, pra conseguir esse item, você só precisa viajar até o Estreito Cinzento 3. Ali, galera, bem atrás do santuário, vai ter alguns cogumelos no chão. Então, interaja com o maior e um boss vai te desafiar. Caras, ele é meio chatinho, mas a gente já viu coisa pior nesse jogo, né? Então, amassa ele aí. Pega a máscara e, ó, não se esqueça de recolher também o seu espírito, porque ele é importante, beleza? Eu fico enfatizando muito isso porque eu sou mestre em matar o boss e sair correndo, tá ligado? Acabo esquecendo que é importante olhar pra trás, ver se não dropou o espírito e tal. Então, já fica a dica aí por experiência própria. A conta de coração de âmbar é um talismã que está no ato 5 e o seu trabalho é aumentar um pouco a velocidade com que ganhamos pontos de foco. Se você utilizar com aquele glitch mais recente do Anel de Fogo que nós postamos no canal recentemente, eu acho que auxilia, hein? Se alguém testar, comenta aqui se muda alguma coisa. Bom, pra consegui-lo, você precisa partir do Santuário Pico das Brasas e seguir o caminho que eu vou fazer. Por falar em talismã, esse talismã de nome Cinto de Conchas Brancas serve pra dar um boost no seu ataque e ele dropa aleatoriamente desse inimigo que vocês estão vendo na tela, tá? Eles são como que uns touros guerreiros e você pode derrotá-los próximo do Santuário Salão Esmeralda, seguindo o caminho contrário, como se fosse falar com o monge que eu mostrei agora há pouco do Porongo Supremo, sabe? Mas o local em que você vai encontrar mais desses inimigos é no Santuário Profundezas da Caverna, caso você tenha feito a quest do Touro, que eu indiquei ver depois no primeiro link do comentário fixado. Lá você definitivamente encontra muitos desses e a chance de drop é maior. Não dropou? Fica voltando pro Santuário, vai lá e tenta de novo. Volta, tenta de novo. Uma hora vai dropar, tá? Obviamente nós temos aqui também um sapo elemental e claramente ele é responsável pelo elemento fogo, né? Faz todo sentido aí com a fase. Caso você tenha aberto a área secreta, ao descer o caminho, foque na arena que existe do seu lado esquerdo e vá até a parede, porque o sapo vai estar bem encostado nela ali, escondidinho, né? Repito, a área secreta no vídeo depois, tá? Vejam lá. Um detalhe que eu não comentei, inclusive, naquele vídeo da área secreta, mas que eu não vou deixar passar aqui dessa vez, é que quando você terminar essa área e enfrentar o seu boss final, verifique no inventário se vai estar em posse já do item Lasca de Fera Bichui. Só existe um e é o item necessário pra que você consiga, nesse momento, se você quiser, criar um novo bastão pro seu personagem, o Bastão da Fera Bichui, que traz consigo 105 pontos de ataque e 10% de chance com acerto crítico. É excelente. Por fim, ao terminar o capítulo, você vai pegar um dos trajes mais sinistros do jogo e que representa o boss final, que pra mim, um dos mais memoráveis, né? A armadura do ultraje. Cara, é bem sinistrona, né? Pois é, espera até você ver o boss final, então. Cara, é lindo. No sentido sinistro da coisa. Bom, ela traz 94 pontos de defesa e 5 pra resistência ao calor. O mais legal dela é que se usarmos combos na forma do pilar, né? Naquele vendaval circular, se você tiver com ele habilitado, aparece um efeito muito doido no chão, vindo, né, do próprio boss final, tal, que causa um dano adicional, obviamente, nos adversários. Galera, eu usei muito isso aqui depois que eu peguei e vale a pena, tá? Porque causa um dano legal em área, como vocês podem ver. É legal. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre o Ato 3. Agora fica faltando só o Ato 6 pra encerrarmos, né, esse quadro. Vamos falar ainda de NG+, vamos falar sobre o final secreto, né, que eu sei, todo mundo já sabe, todo mundo já fez. Aliás, vocês me ensinaram em live, mas eu acho que vale a pena, porque sempre teremos pessoas novas jogando, e eu gostaria, de verdade, de ter uma versão nossa aqui do canal mostrando e falando, detalhando, explicando. Eu acho que vale a pena. Um pouco atrasado? Talvez, mas quantos ainda virão, né? Então, calma que essa semana... Acredito que até domingo, segunda, todos os vídeos finais, né, de dicas estarão postados. Aí a gente parte pra build, pra outras coisinhas, live, retomamos, NG+, platina e só alegria, pessoal. De coração, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, ou mesmo que você já sabia de tudo isso, por você ter ficado até aqui, eu, cara, eu agradeço demais e peço por gentileza que deixe um comentário nesse vídeo, tá? Pô, Calil, legal, da hora, continua, ou não, para, ou tipo, cara, faltou falar do item tal, porque eu sei que tem muita coisa, né? Eu falei aqui os que mais, é, acredito serem atrativos, né? Mas, se por acaso você se lembrar de um item que não foi citado e que realmente é importante e tal, comenta. Vai que acaba até valendo a pena fazer um vídeo só sobre esse tal item, né? Bom, é isso aí. Você que não viu o vídeo que nós fizemos sobre a área secreta do Ato 5, é complementar desse aqui. E, repito, link na primeira linha do comentário fixado, dá uma espiadinha, ajuda a nós e tamo junto. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Valeu! Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, 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 tchau.